Chama e fica a 10 Eu prefiro assim, é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha do que ver Meu coração doer, e doer Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana E pra cantar com a gente, meu parceiro Flaguim Moral Chama e fica a 10 Ô bagaço bobe E todo mundo anda julgando, fala que eu sou errado E que eu tenho vários amores e todos eles são pagos Eu prefiro assim, é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha do que ver Meu coração doer, doer Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de programa Sei que é só cama, ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana Não se engana Chama e fica a 10 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 Chama e fica a 10